Essa é a ninjinha personalizada, troqueia, rabita, colocando iluminador de placa, pneu 150 atrás, setinha de LED, descarga esportiva. Ouve o barulho do tom da máquina? Agora eu vou dar uma acelerada pra vocês verem como é que ficou o rouco da ninjinha 150. Tá aí pra vocês galera, que não gosta de ninjinha 250, essa é a ninjinha 250 personalizada. Tá aí pra vocês.